CAPÍTULO IV DA POLÍTICA DA SAÚDE Artigo 165. A saúde é direito de todos, e dever do poder público, assegurado pelas Constituições Federal e Estadual, através de sua promoção, proteção e recuperação, cujas ações e serviços serão suplementados pelo Município. Artigo 166. Para atingir esses objetivos, o Município assegurará em conjunto com a União e o Estado, o acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, sem qualquer discriminação. Artigo 167. As ações de saúde são de natureza pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços públicos, e complementares por serviços de terceiros. Parágrafo único. É vedada cobrança aos usuários pela prestação de serviços e assistências à saúde, mantidos pelo poder público ou serviço privado contratado ou conveniado. Artigo 168. São competência do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da União e do Estado, por meio de órgãos próprios. Inciso I. Direção do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde. Inciso II. Prestação de serviços de atendimento à saúde da população. Inciso III. Elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, em termos de prioridades e estratégias municipais, em consonância com o Plano Estadual de Saúde, e de acordo com diretrizes reguladas em lei. Inciso IV. Elaboração e atualização da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde para o Município. Inciso V. Proposição de projetos de lei municipais, que contribuam para a viabilização e concretização do Sistema Único de Saúde para o Município. Inciso VI. Cuadministração do Fundo Municipal de Saúde. Inciso VII. Compatibilidade e complementação das normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, de acordo com a realidade municipal. Inciso VIII. Planejamento e execução das ações de controle das condições e dos ambientes de trabalho e dos problemas de saúde com eles relacionados. Inciso IX. Administração e execução das ações e serviços de saúde, e de promoção nutricional, de abrangência municipal ou intermunicipal. Inciso X. Formulação e implementação da política de recursos humanos na esfera municipal, de acordo com as políticas nacional e estadual de desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Inciso XI. Divulgação de informações de saúde, e sua utilização pelo usuário. Inciso XII. Acompanhamento, avaliação, divulgação dos indicadores de saúde, e de morbi e mortalidade, no âmbito do município. Inciso XIII. Planejamento e execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador, no âmbito do município. Inciso XIV. Planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente, e do saneamento básico, no âmbito do município. Inciso XV. Normatização e execução, no âmbito do município, da política nacional de insumos e equipamentos para a saúde. Inciso XVI. Execução, no âmbito do município, dos programas e projetos estratégicos para o atendimento das prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como de situações emergenciais. Inciso XVII. Complementação das normas referentes às relações com o setor privado e serviços públicos e celebração de contratos e convênios privados e públicos. Inciso XVIII. Celebração de consórcios intermunicipais para a formação de sistemas de saúde, quando houver indicação técnica e consenso das partes. Inciso XIX. Promoção de campanhas educativas de prevenção de doenças. Inciso XX. Promoção de serviços farmacológicos nas comunidades rurais de grande aglomeração. Inciso XXI. Implantação de pesquisa na área de farmácia caseira. Inciso XXII. Organização de distritos sanitários com alocação de recursos técnicos e práticas de saúde adequadas à realidade epidemiológica local, observando os princípios da regionalização e hierarquização. Parágrafo único. Os limites do distrito sanitário referidos nesse inciso, constarão do plano diretor do município, e serão fixados segundo os seguintes critérios. A Línea A. Área geográfica de abrangência. A Línea B. Descrição da clientela. A Línea C. Resolutividade dos serviços à disposição da população. Inciso XXIII. Fornecimento de recursos educacionais, que assegurem o exercício do direito ao planejamento familiar, facilitando o acesso a informações e a métodos contraceptivos, bem como a livre decisão da mulher, do homem ou do casal, tanto para exercer a procriação, como para evitá-la. Inciso XXIV. Estabelecimento de normas, critérios e padrões de coleta, processamento, armazenamento e transfusão de sangue humano, e seus derivados, garantindo a qualidade destes produtos durante todo o processo, vedado qualquer tipo de comercialização, estimulando a doação, e proporcionando informações e acompanhamento aos doadores. Inciso XXV. Estímulo à formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio ambiente. Inciso XXVI. Controle, fiscalização de qualquer atividade ou serviço que envolva risco à saúde, à segurança ou ao bem-estar físico e psíquico do indivíduo e da coletividade, bem como o meio ambiente natural. Inciso XXVII. Regulamentação, controle e fiscalização dos serviços públicos, e suplementares de saúde, e de serviço social. Inciso XXVIII. Desenvolvimento de ações específicas de prevenção e manutenção dos serviços públicos de atendimento especializado e gratuito para crianças, adolescentes e idosos, portadores de necessidades especiais. Inciso XXVII. Regulamentação, controle e fiscalização dos serviços públicos, e suplementares Inciso XXVII. Criação de programas e serviços públicos, gratuitos, destinados ao atendimento especializado e integral de pessoas dependentes de álcool, entorpecentes ou drogas que gerem dependência. Inciso XXX. Auxílio no combate ao câncer, priorizando assistência materno-infantil. Inciso XXXI. Estímulo à formação de consciência pública voltada à preservação da saúde e meio ambiente. Inciso XXXII. Garantia pelo município através de sua rede de saúde pública, ou em convênio com o Estado e barra ou a União, o atendimento à prática de abortagem legalmente prevista pela legislação federal, de acordo com as normas vigentes. Inciso XXXIII. Apresentar em seus quadros, recursos humanos que permitam a formação das equipes multiprofissionais promovendo a capacitação, aprimoramento e reciclagem dos mesmos. Artigo 169. Fica criado o Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho de Bagé, nos termos da Lei Complementar. Parágrafo 1º. O Departamento de que trata esse artigo, deve dar prioridade à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e tem abrangência sobre o funcionalismo público municipal, ou a este cedido. Parágrafo 2º. Para melhor implementar esses objetivos, serão organizadas as Comissões Municipais de Prevenção. Artigo 170. Ficam criadas, no âmbito do município, duas instâncias colegiadas de caráter deliberativo. A Conferência e o Conselho Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Municipal. Artigo 171. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas, e às sem fins lucrativos. Parágrafo único. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, e os sistemas e serviços de saúde, privativos ou funcionários da administração direta ou indireta. Artigo 172. O Sistema Único de Saúde, no âmbito do município, será financiado com recursos do orçamento do município, do Estado, da União, da Seguridade Social, além de outras fontes. § 1º. O conjunto dos recursos destinados às ações de saúde no município, constituem o Fundo Municipal de Saúde conforme lei municipal. § 2º. A partir do ano 2000, o município deverá aplicar, em ações e serviços de saúde, no mínimo 10% da sua receita tributária líquida, alocados no Fundo Municipal de Saúde, excluídos os repasses federais e estaduais oriundos do Sistema Único de Saúde. § 3º. Nenhum hospital ou clínica, será credenciado pelo Sistema Único de Saúde, sem que se disponha a prestar todo e qualquer tipo de serviço que a instituição dispor.